É o FG original, se não conhece já ouviu falar, respeita É o Max novamente, e o DJ GM Mais um dia nublado, olho pro céu mas não enxergo nada Acho que o sol tá virado pro zico, mas hoje quem brilha é o favelado Que canta canções que encantam, que alegra quebrada Que traz conforto pra várias famílias, e vai ver o zoom no rosto da molecada Sonhei com uma nave zera, tinha até um teto solar Minha voz tocava nas favelas, chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita de uma só manhã Tô esperando o tempo certo de poder brilhar Enquanto esse dia não chega, eu vou aproveitar O que custa sonhar, eu não quero acordar Sonhei, e não quero acordar Eu sei, minha nave o dia vai chegar Minha casa o dia vai chegar Minha casa o dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar Minha casa o dia vai chegar É o Max novamente E o DJ geme Masaction nublado, olho pro céu mas não enxergo nada Acho que o sol tá virado pro zico, mas hoje quem brilha é o favelador Que canta canções que encantam, que alegra a quebrada Que traz conforto pra várias famílias e vai glorizar o rosto da molecada Sonhei com uma nave zera, tinha até um teto solar Minha voz tocava nas favelas, chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita de uma só manhã Tô esperando o tempo certo de poder brilhar Enquanto esse dia não chega eu vou aproveitar O que custa sonhar, eu não quero acordar Sonhei e não quero acordar, eu sei Minha nave o dia vai chegar Sonhei e não quero acordar, eu sei Minha nave o dia vai chegar Minha casa o dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar O meu sonho eu vou realizar Minha casa o dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar O meu sonho eu vou realizar É o Mike Lama Mente E o DJ Gm E explodiu de novo FG original Respeita 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 Obrigado.